Bem-vindo na novela que é a minha vida! Oi, é sexta-feira da manhã, hein? Você está vendo isso domingo porque eu expliquei que temos uma festa e eu tenho que fazer os vlogs já pronto e não sei o que. Porque eu achei que a festa seria a primeira coisa que você ia ver no domingo, só que vai ver esse primeiro porque aconteceu alguma coisa. Eu ia... é uma coisa boa, né? Você está vendo. Eu ia buscar o caminhão do meu colega, só que o meu colega está doente. Isso não é muito bom e eu desejo ele... que ele melhore rápido. Mas pronto, eles botaram outro motorista que tinha que partir de lá pra cá, onde esse caminhão aqui eu ia buscar. Eu chego lá e o rapaz estava pronto pra pegar esse caminhão porque ele tinha que andar com ele. E eu estava lá. Coincidentemente, tinha um outro caminhão lá, uma reserva que usava quando um outro quebra ou quando tem um trabalho extra, alguma coisa assim. E nós usamos ele. Então, eu pego esse também pra cá. Eu fui no responsável do nosso trabalho pra falar isso. Explicar. Ele falou... Oh, eu contei com isso. Eu contei com isso porque eu conheço você. Você é assim. Coisa boa, né? Pronto. Hoje, no trabalho vai ser bom, mas eu queria hoje da manhã lavar as louças que eu lavei. Eu também queria já preparar o upload do meu vídeo do canal principal. Não consegui fazer, não. Então, quando eu chegue em casa vai ser um pouco estressado porque eu tenho que botar três vídeos, né? Dois vlogs, um em inglês e um português. É aquele vídeo do canal principal. E pronto. Mas já... O positivo é... Eu sempre tento ver o positivo. O positivo é que tem uma festa. O outro positivo é que esses três vídeos vão aparecer na hora. Você vai ver. Ou você já viu, né? Não. 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 Máximo. Um minuto! Um minuto! Lá para dentro para mim. Perdão, e para a aba nossa? Lá para dentro para me passar com o negócio aqui para cá, mãe. Estou confiante! Estou vindo de caixa vindo aqui. Ela tem o WhatsApp. Ela tem o WhatsApp também? Lindo! Olha só, faz de novo! Eu meto Jota! O que é o Jota? O que é o Jota? Olha que joora! Mas que não sai o cocô! Eu estou falando que ela está com o cocô! Eu parei para me deixar... E aí... Mães, mães, mães... Mães, mães, mães Mães, mães! In der glória, in der glória, in der glória. In bebê, hurra! In der glória, in der glória, in der glória. In der glória, in der glória, in der glória. In der glória, in der glória, in der glória. In der glória, in der glória. Meus dias, às vezes, parecem sempre a mesma coisa, mas não hoje. E também ontem, ontem, tinha a festa, né, aniversário da nossa amiga, tinha outro rapaz, aniversário dele foi uns anos, uns dias atrás. Pronto, mas você já viu isso, não sei por que eu tô falando isso mesmo. Hoje, eu ontem recebi um e-mail sobre o outro carro, nós vamos ter que ir lá, assinar uns papéis, eu vou ter que ver bem o que eu vou assinar, porque esse carro ainda tem que consertar a coisa atrás. Depois eles vão fazer um, eles vão contar o que a carro valeu, mas ele valeu, menos nós temos que pagar extra, ou talvez nada. Mas eu não tenho fé nisso mais, mas tem uma coisa boa, né, nós temos um carro novo. Tudo bem, eu vou ter que, porque eu, às vezes, estou muito estressado, você não tá vendo nesses vlogs, não, mas pronto, eu vou tentar ver o positivo de todas as coisas da vida. Por exemplo, o meu filho, ele acordou, ele fez um café da manhã, e é só botando água num copo e botar uns musli, umas coisas lá, ele se sentou no sofá, e o telefone foi, ligou. Parece que ele tá de plantão, este fim de semana, ele tem que ir no trabalho. Ele falou até um pouco, eu disse, um pouco, você tem que andar uma hora com o carro pra chegar lá, em duas horas, alguma coisa. Mas ele tem que ver o positivo desse, ele vai ganhar dinheiro pra isso. Então, isso que eu vou tentar fazer também, ver o positivo em todas as coisas. Tchau, 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 tchau.